O menor queria ser jogador de futebol E oportunidade não surgiu A mãe queria ver ele de doutor Mas infelizmente o seu caderno virou um fúcil Dessa guerra ele diz que só volta morto A vida é louca, é ilusão E aí molecada, pega a visão Mãe, eu me desviei E suplico o seu perdão E se um dia eu voltar Põe flores no meu caixão Mãe, eu me desviei E suplico o seu perdão E se um dia eu voltar Põe flores no meu caixão Nós formou a contenção O crime não é o creme O menor habilitado, destruído Virou gerente E com ódio no peito Nós vamos pro tudo ou nada Carrico ou morrer Vou na tranca da cilada Sem oportunidade E sem medo de morrer Desculpa mas se eu for E por te fazer sofrer A lei da sobrevivência É detenção caixão Habilitado na cena De binóculo no plantão Se tem gente pra comprar A lojinha vai vender E se os cara brotar Nós tem gente pra conter O fuzil encatilhado Já pronto pra atravessar Tá na tranquilidade Mas no verde vou bolar Mãe, eu me desviei Desviei E suplico o seu perdão E se um dia eu voltar Põe flores no meu caixão Mãe, eu me desviei E suplico o seu perdão E se um dia eu voltar Põe flores no meu caixão 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 E se um dia eu voltar